Você vai ver agora uma rua tomada pela lama, parece até circuito onde tem provas de rali. Só que detalhe, a rua fica na região aqui da cidade industrial de Curitiba, né? Do bairro da SIC, do SIC. A poucos metros do contorno sul, pertinho de universidades, centros comerciais. O pessoal conhece ali como o bairro Riviera, tá? Os moradores estão cansados, mas estão cansados, gente, de pedir asfalto para a prefeitura. Já mandaram um verdadeiro pedido de socorro, grito, né? Escreveram, mandaram mensagem aqui para o BG. E aí, é claro, o nosso BG vai aonde está a sua indignação e a indignação do BG tem nome. É, Thaís Travençói. Confira a reportagem. Lama ou mato? O morador não tem saída. Nem o cachorrinho se arrisca no meio de tanto barro. Sem condições, né? Pode ver que a gente teve que vir por cima aqui no barranco, né? Porque pelo menos dá para passar, sem condições. Já faz dias, já. Estamos abandonados, na verdade, né? Ilhados nessa região aqui. O vídeo que chegou até a produção do Balanço Geral é um pedido de socorro. Muito barro, muita sujeira. E quando tem sol que seca, é um pó infernal. Não é quem aguente isso aqui. O povo está pedindo socorro mesmo. A rua Edmundo Exten, na cidade industrial de Curitiba, está assim há bastante tempo. E não é por falta de cobrança. Veja os pedidos feitos para a prefeitura. Em um dos protocolos sobre pavimento e manutenção da rua, consta em andamento. Só que o serviço feito não é bem o esperado. A dona Eliana mora aqui há 17 anos e conta que piorou nos últimos meses. Qual que é a sensação? Pague PTU e vê um negócio desse aqui na rua. É, é revoltante. Porque a gente, se não pagar, a gente é multada, é presa. E a prefeitura não se dá conta disso. Porque isso aqui fica a 12 quilômetros da Praça Tiradentes. É centro, praticamente. Todas as ruas aqui em volta são asfaltadas. Só a nossa aqui não. Bom, eu vou tentar fazer o trajeto que o morador tenta fazer todos os dias. E é por isso que eles vão aqui para o cantinho da rua. Porque ou tem que encarar isso aqui. É o que eu vou fazer de bota. Ó, já começa a ficar preso o pé aqui. Deixa eu ir para cá. Então a situação aqui, gente, é a seguinte. Ou o morador encara esse pedaço aqui, que foi o que eu fiz. Ó como é que ficou a bota. Ou então, você vem aqui na lateral da rua, no mato. Só que é um negócio meio de lateral. Então você tem que cuidar para não cair. Imagina quem mora do outro lado e precisa fazer esse trajeto. A Lucélia teve que dar a volta lá por cima. A moto ficou na rua. Lucélia, bom, você como é atleta, já desceu na boa ali. Mas tem que ter fôlego para subir aqui e escapar da rua. Mesmo assim, cansa um pouquinho, né? Quem não tem essa mobilidade, essa condição, ou fica preso em casa ou fica preso fora de casa. Como é que foi você? Você teve que descer e deixou a moto ali em cima? Pois é, eu vi a condição da rua, olhei bem, analisei. Pensei se ia dar para ir aqui por cima pelas plantinhas. Mas falei, não, pode ser que vá, mas depois eu não volte. Então eu preferi deixar a moto no portão de um vizinho aqui distante, uns 100 metros, e ir na chácara que eu precisava ir. Esse é um dos pontos de maior problema na rua. Mas basta andar alguns metros para encontrar mais dificuldades. Veja como está esse ponto. Muitos buracos e mais lama. Estamos a pouco mais de um quilômetro do contorno sul de Curitiba. Uma rua de bastante casas, com moradores que já não sabem mais o que fazer. De carro, está ruim. A pé, é pior. Segundo os moradores, nem ônibus do transporte coletivo passa aqui. Tem crianças de escola, tem adulto que trabalha à noite. É inviável. Poderia passar um ônibus aqui e não passa porque a rua não permite. Não tem jeito. O Riviera, que diz que aqui é Augusta Riviera, ele vai até onde tem asfalto. Onde não tem asfalto, ele não passa. Eu preciso de um ônibus, não tenho. Eu venho na segunda e volto na sexta para casa, quando eu poderia ir e vir todos os dias. O senhor queria passar aqui e não tem como? O GPS mandou para cá? Mandou para cá. Não tem como, sem chance de passar nessa rua. E aí vai fazer o quê? O negócio é retornar e pegar todo aquele transtorno da BR. Sem acesso não dá mesmo. Eu vou aconselhar o senhor, então, faz o retorno realmente, porque segundo os moradores, quem entra aqui não volta para casa. Então tá bom, vou seguir a sugestão deles. Olha, o Balanço Geral procurou a Prefeitura de Curitiba, que respondeu em nota o seguinte, a informação de que a manutenção na rua Edmundo Eckstein, na cidade industrial de Curitiba, está prevista para ser feita entre os dias 26 e 30 de dezembro. Então é o seguinte, anota aí essa data, tá? Só que eles dizem o seguinte também, que depende das condições climáticas. De acordo com a Prefeitura, o serviço atrasou por causa de problemas na contratação da empresa terceirizada. Existe também um plano para asfaltar a rua, mas por enquanto não há prazo. O projeto está em fase de desenvolvimento. Só depois disso que o ônibus também deve passar na rua Edmundo Eckstein. Não esquece de pronunciar. É...